E como foi anunciado, chegamos hoje, sexta-feira, dia 10 de dezembro, porque Vitória Vila lotado, portões encerrados, culpados, eles, Jean Júlio, acompanhem, daqui a pouquinho, voltado na balada, vamos lá! E como você mudou, dá muito mais comida, nem parece aquela que tirei a minha vida, Cortou o cabelo, se tratou, e o pior é que de mim, fez que me lembrou, como pude ser tão idiota, e capaz de jogar fora uma mulher, como você, Agora que percim, eu vou sofrendo, dia e noite se querendo, foi mudar, aprender, agora eu já paro pra voltar, sei que não vai me escutar, Então me faz, dizem que eu mereço sofrer muito mais... Chegamos agora com Jean Júlio, os culpados por esse engarrafamento maravilhoso aqui no Vitória Vila, toda vez que Jean Júlio vem, já é normal acontecer isso, né? Graças a Deus, né, Marcelo? Mais uma vez a gente aqui em Curitiba, e sendo recebido dessa forma linda, né? Pra gente, a gente chega ali de van, vê o engarrafamento ali, isso é um orgulho muito grande, né? Pra gente, aí você sobe no palco, toda vez que vem aqui na cidade ser recebido dessa forma, não tem nem palavras pra definir, né? Essa é verdade, porque no site do Vitória Vila, cara, só pedem vocês aqui. Você viu, graças a Deus, alô galera ligada na balada, mais uma vez prazer, um privilégio enorme estar falando com vocês, e privilégio estar pisando em Curitiba mais uma vez no Vitória Vila, acabei de falar com o Hugo, proprietário, falei, bicho, ele veio agradecer, obrigado por essa movimentação toda, falei, não, a gente que tem que agradecer a você por a gente estar aqui mais uma vez, né? A gente se sente em casa aqui. Então, como o Jean disse, cada vez que a gente chega, um recorde quebrado, mais um recorde, terceiro recorde quebra da gente mesmo, graças a Deus. Então a gente só tem que agradecer a Deus, agradecer o público de Curitiba, que tem um carinho enorme pro Jean Júlio, obrigado de coração. Que Deus abençoe cada um de vocês. E agora, já estamos no finalzinho de 2010, e olha, tem novidade aí de Jean Júlio, né? Opa! Conta um pouquinho. Bastante novidade, graças a Deus. O Junto Vestorado, como é isso? Ah, a galera já estava sabendo, a gente já estava com a música na novela, agora uma parceria muito bacana, o Latino faz um CD por ano, cantor latino, sucesso no Brasil inteiro, que é o Latino Junto e Misturado. E esse projeto novo agora, ele escolheu as duplas sertanejas que ele mais curtia na casa dele, no carro dele. E para a nossa felicidade, Jean Júlio era uma delas. E a gente foi convidado, fomos até São Paulo, gravamos a... Inclusive a música Nossa Besteirinha, está no CD do Latino Junto e Misturado, gravamos, ficou muito bacana. E lançamos agora também, na mesma semana, lançamos a música nova do Jean Júlio, a nova de trabalho, que já é do próximo disco que vai sair até o final de janeiro, chamada Quem Perdoa é Deus, com participação dos nossos grandes amigos Gupeno e Gabriel. E graças a Deus, para a nossa surpresa, com um dia de lançamento, a música já está tomando conta de tudo quanto é lado aí. Olha aqui. E agora? Música nova, latino, 2011. O que a gente pode falar de vocês? Ah, 2011, muita coisa boa vindo por aí, né? Acho que a música, som livre, música na novela, música latino, música Gupeno e Gabriel. Então, assim, são pequenos fatores que vão se juntando aí para chegar num bem comum, né? Acho que 2011 tem tudo para ser de Jean Júlio. Pô, na mão de Deus, né? Vontade, amor, no que a gente faz, a gente tem demais. Agora eu vou pedir para o homem lá de cima dar uma mãozinha, né? Para nós chegar lá. E olha, para você que curte Jean Júlio, esse aqui, ó, meu amigo, é viciado no Twitter. Então, adicione o cara lá. Ó, arroba Jean Júlio, para seguir a dupla. Aí tem o meu, tem o do Júlio, a galera vai se achando lá, vai achar a gente. A gente coloca, a gente faz todo dia lá, levanta e vou para a academia, faz tudo, um monte de coisa e vai colocando no Twitter. Ali a galera vai seguindo, acompanhando a vida da gente e é muito bacana, né? Então, vou fazer o seguinte, deixo com vocês. Manda um recado para nós, começa aqui. Vou só dar um recadinho, dia 26, dia 26 de dezembro tem Jean Júlio em Caiobá, inauguração da Hidra. Uma grande casa, Jean Júlio inaugurando a casa. E no dia 1º de janeiro, vamos começar o ano com o pé direito. Dia 1º de janeiro, Jean Júlio em Guaratuba, no Curaçal. Jean Júlio e Maria Cílio Rodolfo, na areia. Sucesso. Todo mundo. O que eu quero é ver esse coração. E aí? O que eu quero é ver esse coração? Me deixa alucinar no outro Sim, eu sou maravilhosa Nos faça o queim do verão Tudo que eu quero é ganhar seu coração Maravilhosa Me deixa alucinar no outro Sim, eu sou maravilhosa Nos faça o queim do verão Tudo que eu quero é ganhar seu coração